Hira decide se casar com Orun sem a aprovação de Afifi, resumo do fregma do episódio 330 de Exality, vem conferir comigo que está imperdível. Hira vai até Orun e surpreende ele dizendo, você estava certo, é impossível convencer a senhora Afifi. Então vamos nos casar, Orun se levanta, coloca a mão no coração de Hira e fala para ela, esse coração sempre baterá por mim? E ela responde dizendo, ele sempre bateu por você e continuará batendo para sempre. Tem perigo à vista, a cobra Periham fala para Afifi que Vedat saiu da prisão. E a cobra se fingindo de sonsa, ela fala para Afifi, eu estou te pedindo um grande favor. E no chá, tadinha, me deixou com o coração partido, ela liga para sua mãe e fala, eu liguei para dizer que você ganhou. Orun fala para Hira, há uma grande verdade que eu não te contei e o que eu vou dizer é muito importante. Hira fica muito preocupada e pergunta para ele se é alguma coisa ruim. E ele fala, isto eu não vou fazer de pé. Musa conversando com Hira no jardim, ele fala, não seja uma criança que esconde de todos. E Hira pergunta, o que é que eu vou dizer Musa? E Musa responde, talvez eles estejam falidos e pobres. É galerinha, até que enfim Hira decidiu não esperar pela cobra Afifi e ela mesma tomou a posição e a atitude de querer se casar. E esse foi um breve resumo do fragmento episódio 330 de Esarit. Por favor, deixa seu like no vídeo. Se inscreva aqui no canal que todo dia tem resumo da sua série favorita. Tchau, tchau. Tchau.